Novamente, utiliza aqui o método agonista-antagonista. Comparada a uma metodologia de treinamento comum, podemos observar aqui uma intensidade mais elevada, potencializando o nosso gasto calórico, o que vai favorecer a queima de gordura e a nossa definição. Além disso, ele é mais dinâmico e permite ficarmos menos tempo na academia. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. É natural sua execução piorar quanto mais próximo da falha. Apenas não a deixe ficar tão ruim a ponto de não ativar a musculatura desejada. Legenda por Sônia Ruberti